Hey panda, servos a mais um vídeo e no vídeo de hoje galera eu estou aqui com um vídeo diferente Hoje galera eu estou aqui para agradecer pelos 300 inscritos, sério muito obrigada por vocês se inscreverem Muitas pessoas vieram pelo canal dos 2 marmotas que viram o meu mapa que eu fiz de Kogama Então muito obrigada por virem aqui no meu canal e se inscreverem E gente eu quero avisar vocês que vai ter o sorteio, na verdade já vai começar a partir desse vídeo Que eu vou sortear 400 robux, sim, 400 robux E para você participar basta deixar o like neste vídeo, se inscrever no canal e olha que idade eu sei quem é inscrito Ideal de ver quem é inscrito e quem não é E gente, basta comentar aí nos comentários deste vídeo, não pode ser de nenhum outro, tem que ser deste vídeo Comentar assim Eu e escrever o seu nome do seu canal, exatamente o nome do seu canal Para eu ter certeza, para depois caso você ganhe eu procurar bem certinho o seu canal, entendeu? Você vai comentar eu, tipo pode botar um tracinho o nome do seu canal Daí você já vai estar participando Mas gente, não participe se você por acaso não tem conta no roblox, se você acha que não vai usar Se por acaso você, sei lá, você não jogue muito Ou você, sei lá, você no seu roblox não dê de jogar assim Tipo, deixa para as pessoas que realmente querem E para as pessoas que, tipo, conseguem jogar assim E tudo mais, perfeitamente Então se caso, né, você não joga muito e tudo mais, assim Tipo, se tu entra de vez em quando para jogar roblox Nem participe, porque daí, né Tipo, né, 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 não dá muito certo Mas, pode participar aí E eu vou sortear 400 roblox, né Eu vou gastar do meu dinheiro para comprar para vocês Então, né E mais um aviso Eu vou precisar do teu nick Se caso você ganhar, né Tipo, eu vou precisar do seu nick e da sua senha Então tu tem que saber o teu nick do roblox E a tua senha Caso você não saiba Você vai ter que criar outra conta Que você saiba exatamente o seu nick e sua senha Então, gente Mais uma vez, muito obrigada por se inscreverem Se inscreverem, né E, tipo, eu tive que dar uma pausada aqui E os vídeos do canal saem toda terça, quinta, domingo E talvez sábado Só que, gente Eu não prometo postar bem certinho nesses dias Porque não é sempre que dá de postar Às vezes eu tenho que postar um dia antes Então, ativem o sininho Para sempre ficarem por dentro De quando saem os vídeos Então, né Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para falar Ah, me sigam em todas as redes sociais Eu tenho uma página no Facebook Onde eu aviso todos os vídeos do canal, né Que saem E... Se vocês quiserem muito, assim, jogar comigo Que vocês digam Meu Deus, Natasha É preciso jogar com você Tipo, vocês me avisam que eu vou estar Vendo algum lugar para eu poder postar aí No Skype vai estar aí Caso você queira gravar comigo É só você chamar lá E você falar, assim Que quem você é E tudo mais E, gente No Roblox Eu só aceito, gente Se vocês falarem É vocês Porque tem muito amigo aqui Solicitação E eu não vou sair aceitando Todo mundo, assim, que aparecer, né Então, comente aí embaixo Se você quer que eu te adicione E fala o seu nick Que eu vou estar procurando Então A sede social está aí na descrição, gente E... Eu tenho um grupo no WhatsApp Só que, tipo Tem um vídeo aí Que tá pelo canal Que vocês devem procurar Mas Em breve eu vou tirar Então Quem entrar no grupo Entrou Quem não entrar Nunca mais vai entrar Porque eu vou prevar meu número Então Se você quer entrar nesse grupo E poder falar comigo É só procurar aí Nos vídeos Grupo do WhatsApp Que depois eu vou apagar esse vídeo Então É isso Um super beijo A todos vocês Ai, não se esquecem do seu like Likezinho Like pandástico Yeah Que vídeo comprido, né Natasha, né Ninguém tá aguentando mais Então é isso Bye Tchau 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 Tchau